E aí galera, os pedro do filho e o vídeo de hoje vai ser voltando às origens. Eu vou fazer solves com o método mais básico possível, usando o meu primeiro cubo mágico, um Rubik's. Então hoje vai ser um vídeo um pouco mais divertido, um pouco mais pra testar qual tempo eu consigo fazer com um cubo desse aqui, que já é bem antigo, e com um método bem básico, que provavelmente é o primeiro que você deve ter aprendido. No meu caso, esse foi o primeiro que eu aprendi. Então por isso, primeiro cubo mágico que eu tive e primeiro método que eu aprendi. Mas antes de começar, se você gosta de vídeos de cubo mágico, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E também se você não quer perder nenhum vídeo aqui no canal, ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. Então agora sim, vamos começar. Então beleza pessoal, já estou aqui com o computador e o timer vai aparecer aqui na tela pra vocês acompanharem o tempo. Bom, eu falei que ia colocar o timer aparecendo na tela, mas eu estou editando esse vídeo um bom tempo depois de ter gravado ele. E eu acabei perdendo os arquivos da gravação do timer. Mas no final de cada solve eu vou colocar o tempo que deu. Então só não vai ter o timer aparecendo na tela, mas no final só vamos saber quanto tempo deu a solve. Vão ser 5 solves e os embralhamentos vão estar aqui na descrição. E também esse vídeo não vai ser acelerado, então se você quiser fazer comigo pode ficar à vontade pra fazer também. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então é isso pessoal, esses aqui foram os tempos, vou deixar aqui no cantinho pra vocês verem E só por curiosidade, vamos fazer mais uma solve, só que agora tentando fazer um camadas com um pouco mais de coisas avançadas Vou fazer a cruz direto no branco, vou tentar fazer algumas coisas um pouco mais avançadas Mas nada tão avançado Tchau 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 Bom, e de cara já dá pra ver, eu errei um pouco no começo, mas Mesmo assim o tempo foi melhor do que o melhor com camadas mais básico possível Então dá pra ver que só mudando algumas coisinhas no camadas já consegue melhorar bastante o tempo Mas então é isso gente, esse foi o intuito do vídeo, mostrar que dá sim pra fazer tempos bons com método de camadas Mas nunca fique preso no método de camadas porque os tempos foram basicamente o dobro dos meus tempos normais Então quando você estiver confortável com método de camadas, já estiver fazendo tempos bons, uns 40 segundos Já tá na hora de passar pro Friedrich Quando você estiver numa média de 50 segundos mais ou menos, já pode ir começando a aprender Mas sempre com calma, aprendendo um ou dois algoritmos por dia no máximo Mas então é isso gente, eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau